Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida, dando continuidade a essa sequência de vídeos com dicas de cada um dos países por onde nós passamos. Foram 57 ao total e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Guatemala. O último país pelo qual nós passamos na América Central foi também um dos mais diferentes. A língua oficial da Guatemala é o espanhol, mas tem muita gente por lá que não fala espanhol. Isso porque na Guatemala eles são meio que divididos por tribos, por povos indígenas, e cada um ainda preserva a sua língua nativa. Então muitas vezes quando você muda de região você percebe que a língua mudou e às vezes eles nem entendem o espanhol. Um dos lugares onde a gente acampou tinha até uma tribo que a gente fez amizade lá com o pessoal, que eles até estavam ensinando a gente algumas palavras em Kiti, que é uma língua nativa daquela região. Muito bacana, muito interessante. A moeda oficial da Guatemala é o Quetzal. Para você entrar, lembre-se que você precisa estar com o seu passaporte e precisa mostrar o seu certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Lembre-se que para viajar com o passaporte, gente, tem que ter pelo menos seis meses de validade, tá? Isso vale para qualquer país do mundo, então sempre fique atento a esse detalhe quando você for fazer uma viagem internacional. O passaporte tem que ter pelo menos mais seis meses de validade, senão nem embarca. Se você for entrar de carro na Guatemala, você vai precisar contratar um seguro obrigatório, como na maioria dos países aqui das Américas, né? Mas não se preocupe, no momento de fazer os trâmites de fronteira, você consegue contratar o seguro, não é caro, não é burocrático, rapidinho você resolve isso. As estradas na Guatemala são bem ruins, sempre de uma via só para ir e para voltar, duas mãos, mas uma única via, principalmente nas estradas principais. E tem muitas curvas, sobe e desce, tem muito trecho de estrada de terra, então é bem demorada a circulação pela Guatemala. Tem que se programar para isso, veja aí a distância que você vai percorrer, mas não apenas em quilômetros, veja as condições da estrada, porque muitas vezes demora bem mais do que aquilo que você pensa, tá? A capital da Guatemala é Guatemala City, uma cidade grande, bem organizada, que a gente gostou, como capital, foi uma cidade interessante de conhecer, tem um centrinho histórico ali bem preservado, uma cidade até que tranquila por ser uma capital, a gente gostou bastante de Guatemala City. Geograficamente falando, a Guatemala é um país super pequenininho que está ali na América Central, ela conta com 19 ecossistemas diferentes, são 33 vulcões, muitos lagos, florestas tropicais, rios, praias do Pacífico, praias do Caribe, um deserto e uma grande cadeia de montanhas. Ou seja, é um país super diverso, com muita coisa pra ver. Quem pensa que a Guatemala não tem seus atrativos, tá muito enganado, porque o país tem praticamente de tudo. A Guatemala é extremamente interessante, porque além das suas belezas naturais, por ter esse monte de ecossistema diferente em curto espaço, ele conta também com o berço da civilização maia. Então é onde tem diversos, um montão de sítios arqueológicos com ruínas do Império Maia, com destaque ao principal sítio arqueológico que é Tikal. A gente não conheceu Tikal, infelizmente, né, por causa dessa dificuldade em se locomover pela Guatemala, pelas estradas serem muito ruins, Tikal ficava um pouquinho mais afastado aí da nossa rota e a gente acabou optando por não ir até lá, porque ia acabar tomando vários dias de viagem pra gente. Mas, se você gosta de ruínas, né, se você tem interesse aí por estudar a cultura maia, com certeza vale a pena, porque as referências desse sítio são incríveis. Em cada região da Guatemala, você encontra um povo, um povoado diferente. Foi um dos países com mais diversidade cultural que nós encontramos na América Central. Também foi o país em que a gente percebeu a maior conservação da identidade cultural indígena, né, Então, como tem esses vários povoados, a gente percebeu que eles conservam muito suas tradições. É legal porque você tá num lugar, vai pro outro, já muda completamente a forma como eles se vestem, aquilo que eles comem, a língua que eles falam. Então, isso é muito interessante na Guatemala. Vale a pena explorar o país ali pra você ter acesso a essa diversidade cultural. Como todos os países da América Latina, é um país mais humilde, né, um país economicamente mais humilde, né, então, consequentemente, é um país barato pra se viajar. E aproveite pra se deliciar com a comida de rua da Guatemala, porque ela é muito diversa, né, por causa dessa questão aí de ter vários povos diferentes, e ela é muito saborosa. A gente adorou a comida de rua da Guatemala. Agora, vamos falar sobre os lugares que nós mais gostamos ao passar ali por esse país tão interessante que é a Guatemala. Coloque aí na sua listinha de lugares a serem visitados, porque quando você for pra Guatemala, não pode deixar de ir. O primeiro é Semuc Champei, um lugar muito, muito especial e único no mundo, em que existe um rio que ele foi coberto por pedras, então ele ficou subterrâneo em uma parte, e sobre essas pedras que cobriram o rio, formaram-se piscinas naturais. Olha aí as imagens e diga se não é um paraíso. É difícil de chegar lá, mas vale muito a pena. É bem diferente, bem específico, a gente nunca viu nada igual no mundo inteiro como esse rio, que é Semuc Champei, que é onde fica aquela tribo que eu comentei no começo do vídeo, que ensinou pra gente o Kiki. O segundo lugar que a gente gostou bastante foi La Antigua, que é a antiga capital do país, que é uma das cidades coloniais e cidades antigas mais antigas e bem preservadas das Américas. É um lugar muito bonitinho, todo bem preservado, e vale muito a pena passear por lá. A Antigua é um lugar bem turístico, então com certeza você vai conseguir aí uma boa estrutura para o seu passeio. E pertinho de Antigua, um pouquinho mais adiante, a gente gostou muito também da região do lago Atitlan, que é um lago gigante e que tem alguns vulcões ali perto, que formam paisagens muito, muito legais. A gente gostou bastante, dá pra acampar ali no entorno. As estradas são meio difíceis, como sempre na Guatemala, mas vale muito a pena, foi uma região que a gente amou. Então é isso galera, esse foi o nosso vídeo aí rapidinho para te passar informações, dicas e curiosidades preciosas aí para você que vai ou quer, se interessa por viajar pela Guatemala, esse país que a gente gostou muito. Beleza? Então se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações clicando no sininho e deixa algum comentário aqui para acrescentar as informações aí sobre a Guatemala, se você tem alguma ou alguma correção de alguma besteira que a gente falou, né, às vezes escapa. E é isso aí galera, bora viajar junto! Valeu! E aí Obrigado.